Salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí para o canal, mais um vídeo de moto carreira com a equipe do Londres FC. No vídeo de hoje, rapaziada, vamos enfrentar aqui a equipe do Frozinone da Itália. Sim, a galera me respondeu ontem que aqui a equipe do Frozinone é da Itália, lá no episódio 28, né? E hoje eu tô gravando aqui o episódio 45, pra vocês terem noção aí. Os membros, ele tem acesso aí a vários vídeos antecipados aqui no canal. Então quem puder se tornar membro, a assinatura mais barata aí de R$1,99 já te dá acesso a pelo menos 10 vídeos aí antecipados de modo carreira. Já a mais cara ali de R$4,99 te dá acesso a todos os vídeos antecipados aqui do canal. Fora também os vídeos especiais, né? Já postei lá para os membros antecipadamente o vídeo dos melhores pontas, dos melhores centroavantes e também dos melhores MCs do jogo. Aqui na terceira divisão estamos na primeira colocação, rapaziada. Quatro jogos, quatro vitórias, 12 gols marcados, dois sofridos. Tô sofrendo aqui alguns gols, né? Parece que essa divisão aqui, o nível subiu. Eu não sei se foi nessa divisão ou se foi por causa da atualização, rapaziada. Porque assim que eu subi para essa divisão, teve atualização aqui no jogo. Então eu não sei se foi a divisão ou se foi a atualização que mudou aqui o nível do jogo. Mas tá um pouquinho mais difícil do que na divisão anterior. Não que a gente vá perder aqui algum jogo, né? Mas pelo menos os adversários estão atacando mais. Na artilharia da competição nós temos aqui o zagueirão artilheiro Conatê, rapaziada. Com Conatê no time, não tem jeito. O cara defende e ataca muito bem. Então vamos agora para o nosso próximo compromisso que é Copa Prata contra a equipe do Frozinone. Vamos aí para o jogo. Então tá lá, vamos para a partida. A gente dessa vez vai vir aqui na 3-4-3. Lembrando que o Imobili ainda está lesionado aqui na equipe do Londres. Frozinone vindo aí na 4-3-3. Vamos lá, formação de três atacantes contra três atacantes. Vamos para o jogo. Passe ali no Elanga. Tocando para o Conatê. O zagueirão artilheiro já tá subindo ali para atacar. Opa! Falta nele. É, não tem jeito, cara. Os caras estão batendo muito aqui nesse DLS. Pelo menos não tá lesionando tanto quanto no DLS 23, né? Vamos bater essa falta aqui com o Odegar. Capricha, garoto. Daí é boa, hein? Daí é boa. Olha o Odegar para a batida. Pegou muita curva, mano. Que isso? Eu mirei ali no ângulo. Mas lá, a curva que pegou acabou. A bola indo para o meio do gol. Nada. Isso. Vamos. Bolão ali no Richarlison. Olha o pombo. Clareou para o chute. Bateu muito mal. Aí não, Richarlison. Assim tu não vai trazer o Hexa para o Brasil. E lá vem o Brenner. E lá vem o Brenner. Já botou na frente. Lá vem ele. Invadiu o Arão e o chute. Defesaça do goleiro. Vai que tá um levantamento para... Opa, falta, falta, Juiz. Que isso? Ladrão. Boa. Vambora. Vamos aqui no contra-ataque. Richarlison para fazer o dele. Bateu mal demais de novo. Nem o Abel Ferreira está acreditando aqui na finalização do pombo, mano. Recupera a bola ali o Odegar. Richarlison para o Brenner. Para fazer dali. Pegou o goleiro, mano. É, rapaziada. Não tem jeito. Os goleiros melhoraram bastante aqui da divisão passada para essa divisão. Vamos cruzar essa bola aqui na área. O Konatê está lá. Será que ele sobe de cabeça? É ele mesmo. Aí cabeceou mal demais. Isolou a bola o Konatê. Se tivesse o imóvel, ele já teria garantido pelo menos um gol. Olha o Brenner. Vai fazer ali a linha de fundo. Levantou para o Richarlison. De cabeça dele. Bombo Richarlison abrindo o placar. É, não pode criticar o pombo. Só foi falar do imóvel que ele deixou dele. Odegar. Já recebe a bola. Toca ali para o Bellingham. O espaço está livre. Clareou para o chute. Bateu muito mal também o Bellingham. É, o time tem que treinar a finalização, mano. Desse jeito está difícil fazer gol. Bellingham ali para o De La Cruz. Vamos partir na velocidade. Vamos. Vamos que eu confio. Acelerou. Lá vai ele. Linha de fundo. Levantou para o Vardy de cabeça na trave. Vambora. É o último lance da partida. Vamos, De La Cruz. Tocando ali para o Bellingham. Domina. Vai tentar a finalização de ir fora. Pegou o goleiro de novo. Mano. Escanteio. Vamos. Vamos que é o último lance da partida agora. Eu vou até mandar o goleiro para a área. Não, não vou não porque está 1x0, mano. Vai que os caras dão um chutão lá do meio campo e faz o gol, né? Se tivesse 2x0 eu mandaria. Vamos cruzar essa bola aqui na área. Vamos ver quem é que sobe ali de cabeça. É o In... Eita. Até buguei ali para pronunciar o nome dele. É difícil, mano. É difícil o nome dele. A bola não saiu não. Vamos. Olha o De La Cruz. Já clareou. Tocou para o Bellingham. Lá vai ele. Chute Bellingham. Para a finalização. Acertou o zagueiro, mano. A cabeça do zagueiro estava no meio do caminho, mano. Eu acho que essa bola tinha endereço, hein? Não sei se o goleiro pegaria, mas tinha endereço. Tá aí, fim de papo e o Odegaard foi eleito o homem da partida. Bom, aqui na janela de transferências, rapaziada, nós temos aqui um jogador secreto custando 2.100 moedas. Mas quem será esse jogador aqui, rapaziada? Alguém faz ideia de quem é esse jogador, cara? Olha só, vamos tentar descobrir. O Lorente, ele tem 80 de overall custando 1.700 moedas. O João Félix tem 79 de overall custando também 1.700 moedas. Então, eu acho que ou é um centroavante de overall 82 ou é um meio campista de overall 83. Eu acho que é um dos dois, mano. Creio que seja um dos dois. Bom, nessa janela de transferências aqui eu não vou estar contratando ninguém. Vamos esperar aí uma próxima janela um pouco melhor, rapaziada. Porque, vocês sabem, né, que quando eu gasto dinheiro, logo em seguida vem um jogador topíssimo pra gente contratar. O jogo é troll demais, mas dessa vez eu vou segurar aqui as moedas. Ainda mais que eu preciso contratar zagueiro, né, rapaziada? Então, aqui na janela de transferências eu vou deixar pra primeiro contratar um zagueiro. Porque, cara, só temos apenas dois zagueiros aqui no time. Precisamos de pelo menos um reserva, mano. Então, acho que não compensaria contratar aqui meio campista e atacante porque a gente tem aos montes. O próximo jogo agora vai ser contra a Salernitânia, que é a sexta colocada aqui da terceira divisão. Quatro jogos, duas vitórias, duas derrotas também, né? Sete gols marcados, sete gols sofridos. E a Copa Prata, com a nossa classificação apertada aqui de 1x0 sobre a equipe do Frozinone, vamos enfrentar outra equipe italiana. Dessa vez aqui é o Gênua, né? Lembrando que o Immobile, eu acho que ele só volta depois do próximo episódio. Cara, ele ficou muito tempo lesionado. Esses carrinhos aí estão pra acabar com os meus jogadores de vez, né? Eu espero que não tenhamos um jogador lesionado neste episódio. Até porque eu ainda tô com poucos jogadores aqui no elenco. Tem que contratar mais. Mas calma, calma que a gente vai contratar aqui os jogadores aos poucos aqui na terceira divisão, rapaziada. Bom, então vamos aí pra partida contra a equipe da Salernitânia. Bom, bora pro jogo a Salernitânia vindo no 3-4-2-1. Também vindo aqui a informação de três zagueiros, assim como a gente. Inclusive, estamos poupando aqui alguns jogadores como o Griezmann, o Bellingham e também ali o Odegaard, porque eles estão cansados. Mas talvez eles entram aí no segundo tempo. Vamos pra partida. Richarlison de novo, vamos. Bolão ali no Brenner. Acelerou, viu o Delacruz, tocou pra ele, é pra fazer caixa. Gol de Nicolas Delacruz pra abrir o placar. 1 a 0 aí pra cima da equipe da Salernitânia. Começamos bem dessa vez, né? Dessa vez não sofremos pra fazer o gol. Brenner. Pro Pombo. O Delacruz. Ele pode se acelerar e acelerou. Vai sair na cara do goleiro pra fazer caixa. Frangou o goleiro, hein? Frangou o goleiro, frangou feio. Caramba, que bug race foi no goleiro, mano? Uma hora o cara tava careca, outra hora tava com cabelão ali. Olha o Richarlison. Vamos partir aqui na velocidade. Tocando ali pro Brenner. E lá vem o Londres de novo querendo mais um gol. É, nessa partida aqui a gente tá com tudo, mano. Se dever o gol na última partida, nessa aqui eu acho que vai sobrar, hein? Eu chuto aqui pelo menos uns 4 a 5 gols nessa partida. Guardi Proz ali na cobrança do escanteio. Vamos levantar essa bola aqui na cabeça do Konatê dele. O zagueiro artilheiro. Líder absoluto na artilharia da competição. Eles não conseguem sair da defesa. Guardi Proz. Dela Cruz. Já recupera a bola. Nicolas Dela Cruz quer o hat-trick. Dessa vez o Ochoa pegou, mano. Dessa vez pegou ali o Ochoa. A pressão continua. Passe ali no Richarlison. Domina. Clareou pro chute. Mandou pra fora. Só tiro de meta. Agora sim a Salernitana vai poder respirar um pouco, né? Porque vamos ter a pausa aí pro segundo tempo. Vambora pro segundo tempo. Por enquanto, 3 a 0 aqui o jogo. É goleada à vista aí pra cima da Salernitana. O time tá atacando tanto que o Walker quase não apareceu aqui na partida. Tá aparecendo agora. Vai lançar essa bola ali na área. O Pombo já tá na área. Levantou pro Pombo. Nas mãos do Ochoa. Ochoa. Pro Brenner. Recebeu. Clareou pra perna boa. Lá vai o chute. Que golaço! Golaço do Brenner. Ele que tava bem mal nessa partida. Mas conseguiu fazer aqui um golaço, mano. Sem chances pro Ochoa. Grisma dessa vez entrou aqui de meio campo, mano. Botamos o Grisma de meio campo. E o Bellingham de centro avante. Vamos ver se dá bom. Olha o Vard. Pra fazer. Bateu o Ochoa. Defendeu com a cara, mano. É, a bola foi direto ali na boca do Ochoa. Vamos fazer aqui esse cruzamento. Levantamento ali no Konatê. De cabeça dele de novo. O artilheiro da competição com cinco gols. Defende muito bem. Olha o Bellingham. Olha o Bellingham. É pra sair na cara do gol. Pra fazer o dele também o sexto gol. Tá lá. É, parece que o Bellingham de centro avante se dá melhor do que o Grisma, rapaziada. O Grisma não tem jeito ali. No ataque ele não dá muito certo. E olha o Grisma. Tocando ali pro Bellingham. De La Cruz. Vai acelerar. Tá cansado. Mas ele é muito rápido. Vai tentar o lançamento ali na área. Quem é que sobe de cabeça é o Elanga. Caramba, 7x0, mano. Anotaram a placa? 7 para o Londres. 0 para a Salernitânia. É, parece que o Abel treinou muito finalização aí do último jogo pra esse. Fim de papo. Vamos dar uma olhada aqui quem vai ser eleito homem da partida. Creio que vai ser o De La Cruz. Fez dois gols e deu várias assistências. Foi ele mesmo. Bom, rapaziada. E aqui na janela de transferências nós temos aqui o Ponta Kingsley Coman. Que seria um excelente reforço aqui pra equipe do Londres FC. E nós temos aqui também o centroavante Julian Alvarez. Também temos aqui o Joelinton. Jogador da seleção brasileira, rapaziada. Mas calma, rapaziada. Calma. Eu sei que vocês gostariam que eu contratasse aqui o Coman. Ou o Alvarez. Ou o Joelinton também, né. Sei que vocês vão pedir aí nos comentários. Mas precisamos de zagueiro. Então calma. Calma que na posição ali de Ponta e de centroavante a gente tem bastantes jogadores. Deixa a gente contratar pelo menos um zagueiro aqui pra ser reserva, rapaziada. Porque se um zagueiro se lesionar, a gente vai ter que improvisar jogador, né. Só temos dois zagueiros aqui no time. Então calma. Deixa a gente contratar um zagueiro primeiro pra depois a gente contratar aqui as outras posições. Beleza? O próximo compromisso agora vai ser contra a equipe do Neil Kelstor, rapaziada. Que está dividindo aqui a liderança da competição com a gente. Na verdade nós somos o líder por causa de um gol de saldo, né. Mas vai ser confronto direto agora. Não podemos perder de jeito nenhum esta partida. Mas vamos deixar essa partida aí para o próximo episódio. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até o próximo vídeo.